Ei, baixinho, se tu quiser trabalhar, porra, trabalha, também eu não vou trabalhar mais não. Eu também não. Poxa, uma hora dessa, bicho. E essa comida aqui não chega? Acaba lá inchado, acaba uma hora dessa sem comer, porra, de nada, não. Poxa, me dá. Não, tu é doido, meu filho. Tá agoto aqui. Ai, de maria, nós podíamos chupar a manga, mas a manga dá uma gastura da agota, não, tu é doido. Pome da peste. Não tem condição não, bicho, aquele negócio lá, vou dizer a biroca, eu não trabalho mais ele mais não, que eu não tô aguentando mais não, bicho. Ah, porra, eu também não. Oxi. Eu vou sair também. E o salário? O salário, se fosse menos muito dinheiro, mas o salário dele é pouco demais, hein? Ele ainda passou no fome aqui. Nossa, nessa cidade da minha filha, tu é doido. O que você fala? O que você fala? Ó, chegou ali. Onde é o patrão? O patrão foi pra acolado, disse, bravo, morrendo de fome, disse que você demorou, ligou 10 horas, né? A pessoa mandou duas marmitas, disse que uma é dela e a outra vai ter que ficar com o bolo aí, ó. E é, agora seja, mas menino, tu é doido, amor. Eu vou dizer um negócio aqui. Eu vejo duas quentinhas só. Tá, é um deles e outro pra vocês. Eu vejo como é que a gente tá vendo com ele. Eu foi de três e ele não vou ficar com a duas, três. Eu vejo duas. Eu não vou que ter comida mais não? Eu vou lá conversar com ele pra ver como é que a gente pode. Eu não quero saber não, uma é minha. Uma é minha. Eu vou ver se eles vai comer só mais onde? Na casa do caralho. Tu é doido. Tu é doido? Uma é minha. Uma é minha, uma é minha. Uma é doida, amor. Uma é minha. Oxi, não. Tu é doido, amor. A ave, marido. Uma é minha. Tu é doido, amor. O saldo não é três centinhos, homem? Não era três? Era, era, mas... Tu é doido! Não tem condição, não! E arrumou para ver a onda, homem? Oxe, tu é doido! E é que não dá para encher bucho também, não! Pelo jeito! Aqui, aqui! Aí já sombrou, né? Tu é doido, homem! Aqui na sombra! Fez mais cinco, cabra! Eu não vou fazer mais nada! Vou comer aqui e vou dormir! Oxe, tu é doido, homem! Tu é doido, homem! Agora a forma aqui está grande, viu? Fundo da bexiga! Tu é doido, homem! Eu não acho! O patrão que se lasse para lá! Tu está vendo o que eu estou vendo? O que é isso? Tu acha que tu está vendo o que eu estou vendo? Estou vendo! Isso aqui é almoço! Uma manga aqui já tem os tufos e caju! Se fosse para nós comer isso aqui! Mas e uma safadeza da bexiga isso aqui, pô! E só? Só o que tem aqui é manga? E aqui? É o que? Carne por acaso, caju, velho! Com castanho e tudo! Cala a boca! Deixa ele chegar que ele vai comer coisa! Mas nem a molesta, né? Tu é doido, homem! Não pode um negócio desse não! Mas aquilo mostra fome, cabra! Homem! Tu acha, bicho? Homem! É um miserento! Ainda quer comer! Mas vamos deixar para ele! Vai, rapaz! Que negócio da bexiga! Eu não vou morrer de fome não, meu filho! Vou ligar já para um menino lá do hotel mandar comida! Eu tenho dinheiro para comer! Estou morrendo de fome! Estou morrendo de fome! O que ele aprontou para a gente? Tanto de camanga que eu chupi! Ele deu foda de barriga! Ele dormi de noite! A dor de barriga da bexiga! Ai, rapaz! Tu é doido! Será que foi ele que mandou trazer isso aqui para nós? Será uma brincadeira de mau gosto, meu irmão! Eu acho que é! Ô, rapaz! Não vai deixar mamita não? Que mamita? A mamita está aqui! A mamita para vir! Eu não quis não! Deixei para o senhor! Que piada é essa aqui? Deixei para o senhor lá! Manda aqui para ele! A dele está aqui! O carminho é torrada! Que piada é essa aqui? Aqui! Aqui! É doido! É doido! É doido! Quer comer de jeito? Ei! É isso mesmo! Você está doido! O que é, menino? O que foi? Não vou te mandar nada! O que foi? Que mamita foi essa aqui? Mandar a mamãe! A mamãe já tem aqui! Que piada! Está mal na minha roupa! Seu filho! Vinha o filho papá! Oi, filhinho! Joga! 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 Vem os cois aqui! Come isso aqui! Manda para que mandaram isso aí! Espera aí! Isso aqui é manga! Não é que pode! Você quer mandar um comer desse para o cara! E até agora esperança! Isso aqui é manga! Tu vai dar duas horas! Duas horas! Eu não vou trabalhar mais hoje também não! Mas mandaram o que mesmo? Manga! Manga e caju! Manga! Manga aqui! Manga e caju! Manga e caju! Manga e caju! Eu vou ligar para lá! Eu vou ligar para lá! Por favor! Você vai comer caju! É ele! Você vai comer caju! Não vai comer caju não! Joga! 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 Derruba ele! Ainda dois pocos indo até comer caju! Derrubando! Pra me envelar! Não! Não! Sai daqui! Sai daqui! Eu vou ligar para lá para ver! Porque vai comandaram caju e manga! Paca! Cama as caxinhas! Come! Isso aqui velha nóda! Caju pega as nóda da ropa! Eu quero saber! Qual o que? A piada que você fez! Que piada! Tá brincadeira do meu almoço. Tá brincadeira do meu almoço. Tá brincadeira do meu almoço. Olha, toma caju aí, toma aí. Toma aí. Toma aí. Olha vocês dois. A gente não deixou dói não. Vou acupar só a sua aqui. Aqui vocês comeram a comida e botaram caju dentro da Malmita. Conversa, quando a gente abriu tava... Mentira sua. Que eu compro direto lá. Lá em Gustavo. Lá em Gustavo. Eu compro direto. Trabalhamos aqui feitos esclavos. Eu vou ligar pra Gustavo. Eu vou ligar pra Gustavo. Eu vou ligar pra ele. Mas rapaz, ele ficou avisado. Vamos resolver. Resolver o que? 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 Eu vou ligar pra Gustavo. Pra que? Pra mim manda de novo. Não, pra perguntar pro que foi. Fazer outra pilhada com a gente? Pra fazer outra pilhada? Todo dia eu comi comida lá em Gustavo. Lá na praia. Mas não pagou, ele não mandou. O que mais tem aqui é manga e caju. Mas como é que... Duas horas eu não quero mais não. Porque eu não vou trabalhar mais hoje. Porque eu não vou trabalhar mais hoje. Põe Gustavo. Aí tem que explicar. Você pagou o cara do... Pagou não. Paguei que não veio pagar não. Passei, passei, passei. Tu já recebeu o dinheiro desse mês já? Claro que não. É passando. Vai uma coisa é Gustavo. Ótima que o chato não faz isso não. O chato não faz isso não. O chato não faz isso não. Vai quase dormir. Cala para a água. Cala para a água. Cala para a água. O chato não está uma palhaçada dessa. Não, mas... Será que não foi o mototaque que comeu? Não, foi não. Como é que tu sabe? Eles mandam sete. Como é que tu sabe? O mototaque não come? Bebê arrumadinho. Olha, meu filho, aquele mototaque ali. Ele come um gole. Come um gole. O senhor foi em colégio para fazer... O senhor foi em colégio para fazer... Eu não estou com brincadeira não? Para fazer piada com a gente. Que piada. Que piada. Que piada. Gustavo. Gustavo não faz isso não. Agora estamos aqui. Agora estamos aqui. Não come. Agora eu vou para a água. Agora eu tenho que comer manga mesmo. Não dá mais um fomeiro. Agora eu tenho que comer manga. Deixa eu fazer manga. Deixa eu fazer de barriga. O dia inteiro. Deixa eu fazer manga. Eu vou comer manga de novo. O dia inteiro. Vai manga, Caju. Olha, você... O seu serviço hoje é pegar essas muriças e pintar tudinho. Para nós... Trancar elas. Viu? Eu vou me ligar para a área. Trancar. Sai. 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 Vem para cá. Vem para cá. Vem para cá. Vem para não. Tem melhor eu larga isso aí de sua cabeça. Larga. Pode largar. Eu larga. Vem para cá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Para, seu pé. Coma manga. Coma manga. Coma manga. Coma manga, seu filho. Coma manga. Coma manga. O cara trabalha aqui feito escravo. Mas não vai amar. Foi você mesmo. Foi eu não, seu Deus desgraçado. Foi eu aonde, seu pé. Vem, seu filho. Vem, seu filho. Vem, seu filho. Vem, vem. Vem, seu filho. Vem, vem. Vem, vem. Vem, seu filho. Vem, seu filho. Vem, seu filho. Eu vou me embora hoje da fazenda. Mas eu me... Rapaz, vem. Vivo não, vou dar uma... Eu vou me embora hoje da fazenda, mas eu me vim. O errado é o senhor mesmo. O mais safado é o senhor. É, não quero dizer que você faz isso aí não. Foi você mesmo que tremou. Trabalhar na maior consideração que fez escravo e... Saiu de perto de nós. 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 Eu tenho culpa não. É para beber. Eu mereço muito mais. Muito mais. Cadê o caju para dar para ele, meu irmão? Aqui, o caju que eu vou dar. Vem, 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 vai tá. Eu vou refletir. Eu vou dar o caju aí a você. Seu pé. Eu vou dar o caju a você. Mas ele vai para cá, viu? Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui, não. Seu caju. Seu caju. Seu coisinho da perna. Seu coisinho da perna.